Sobe o estalete! Poco e gol! Poco e gol! Segue mais! Taca aquela batida que te envolve Taca aqueles gols vão te dançar Fica essa mistura E não consigo parar É o do que o reggae Poco e gol! Poco e gol! Poco e gol! Vou te dançar Poco e gol! Não consigo parar Poco e gol! Poco e gol! Vou te dançar Poco e gol! Eu não consigo parar Poco e gol! Poco e gol! Poco e gol! Vou te dançar Poco e gol! Poco e gol! Eu não consigo parar Vai parte da porta E me deixa louco E não vou baixo pra baixo DJ não para de tocar Pica essa mistura E não consigo parar É o do que o reggae Poco e gol! Poco e gol! Poco e gol! Esquece! Poco e gol! Uma só conexão Adrenalina e gelosina Vem de um dia e vem desse som Nessa pegada pop bom Nessa pegada pop bom Pop bom, pop bom, pop bom Pop bom, pop bom Vamos lançar Pop bom, pop bom Eu não consigo parar Pop bom, pop bom Vamos lançar Eu não consigo parar Pop bom, pop bom Vamos lançar Pop bom, pop bom Eu não consigo parar Pop bom, pop bom Vamos lançar Pop bom, pop bom Eu preciso parar Vai, Mike Vai, Mike Pockyball, Pockyball To the soul, to the soul Pockyball, Pockyball To the soul, to the soul To the soul Obrigado Obrigado